Música Deixa eu mostrar um negócio a vocês aqui Música Esse aqui, deixa eu botar mais É o ouriço que nós temos aqui no nosso litoral Que é o ouriço preto Certo? Eu acredito que muita gente nunca prestou atenção Nesses ouriço, só vê ele enfiadinho lá Mas ele, tá vendo essas garrinhas Esses espetinhos dele Quando você tira da água ele fica se mexendo E agora eu vou mostrar um negócio muito interessante Aqui, pra vocês Tá vendo essa boquinha dele aqui Deixa eu me achar aqui também na imagem Ele tem Cinco dentinhos Vocês estão vendo se mexer? Deixa eu virar pra lá de capô Pra dar pra melhor ainda Ele se alimenta por aí por baixo Olha ele abrindo a boquinha Olha a boquinha dele lá Tá dando pra ver bem daí Isso é muito interessante Porque as pessoas às vezes, olha a boquinha dele se mexendo Olha os dentinhos dele Isso aí eu tô filmando certinho aqui Que eu não tô nem olhando pro display Olha a boquinha dele lá Essa parte daí é por onde ele se alimenta Olha os dentinhos dele Por incrível que pareça Tem peixe que come isso Um dos responsáveis que comem o oriço É... O pampo A boca do pampo ela é bem durinha Então o que é que acontece O pampo chega Quebra esses espetos todinho dele aí E pega o miolo de dentro dele O que ele tem dentro Ele vai e come Por incrível que pareça É um bicho... É um animal na realidade fantástico Olha o dentinho dele lá É por aí que ele se alimenta Agora eu vou fazer uma pergunta aqui Deixa eu soltar ele Certo? Porque ele não sofreu muito Por que que o oriço Fica tão enganchadinho nas pedras assim Enfiado nas pedras aí É pra se... Inicia a ponta segura Porque se vinha no pampo Que ele tivesse solto Que nem esse Esse agora ele vai se posicionar E vai se encaixar numa pedra Se ele tiver solto Fica mais fácil Pra os predadores pegar Tirar ele Quebrar ele tudinho lá E se alimentar tudo Então é por isso Que ele fica tão enganchadinho Nas pedras É uma forma de defesa Que ele tem Essa informação Eu acredito que Essas informações aí E é raro você ver As pessoas comentar sobre isso E falar sobre Tá lá no lugarzinho deles Devemos respeitar O lugarzinho dele lá Eu tirei só apenas Pra mostrar a vocês Mas coloquei de volta lá E é uma informação aí Muito importante pra vocês aqui O nosso litoral aqui Ele tem muitos Desse daqui do preto E como eu até já comentei Já em outros vídeos Eu acredito nesse também Da pesca de cadeias Vendo água ali Essa é a unha entrena Eu já comentei aqui Sobre alguns vídeos Sobre o oriço E essa espécie de oriço Que nós temos aqui Todo o nosso litoral Ela não é venenosa Tem um biólogo marinho aí Que fala muito sobre isso Fala muito sobre isso Agora tem uma espécie aí Que é roxa Você pode até estudar um pouco Sobre isso Você vai ver Tem uma espécie que é roxa Que ela é muito venenosa Mas aí Fica aí Esclarecimento pra muitos Que não sabem sobre isso E aí